Salve rapaziada firmeza, começando mais um vídeo aí No vídeo de hoje, como já tinha gente pedindo, vou fazer um vídeo falando sobre marcas de skate para camiseta Para quem curte o estilo de skate, querendo essas peças de roupa, mas não sabe onde procura Não manja muito de vestuário Então eu vou falar hoje um pouco mais sobre algumas marcas de skate Não vou falar de todas, claro, porque existe muita marca Mas eu vou falar de algumas camisetas E é isso aí, acompanha o vídeo que se você está procurando roupa de skate Como se vestir, é com nós Então vamos aí Eu vou começar falando primeiro das marcas gringas e depois eu passo para as nacionais Que aí vai ficar um pouco mais fácil Como tem bastante marca gringa e é mais do que o pessoal procura Então é mais fácil de eu poder estar apresentando mais marca gringa para vocês Começando, eu vou começar falando um pouco mais sobre a Adidas É uma marca já um pouco mais comum, todo mundo já conhece Porém tem a subdivisão da Adidas, que é a Adidas Skateboarding Eles fazem bastante tecido, tá ligado? Bastante roupa Tem essa pecinha aqui, eu acho ela bem louca Então para você que quer achar roupa de skate da Adidas É legal você procurar a Adidas SB, que é a Adidas Skateboarding Não é a mesma coisa da Nike SB Você não vai achar dessa forma como SB, mas SB significa Skateboarding Então é mais fácil para quem quiser procurar E agora eu vou falar um pouco da Element Para quem não conhece, não sabe qual é a Element Essa marca aqui A Element é de Irving, na Califórnia Ela é nacional de lá, nos Estados Unidos da América É uma marca gringa Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a DC DC Shoes Skateboarding É essa marquinha aqui Tá ligado? Para quem não conhece, não sabe Já viu o logo da marca, mas não sabe o nome Inicialmente ela começou com a Dirt's Clothing Que significa DC Ela é filial dela, na real Ela veio já de uma cota atrás Porém elas acabaram desfazendo a parceria E aí agora ficou só a DC Shoes com o SA mesmo A DC é nacional da Califórnia também Nos Estados Unidos da América Então ela também é da Califórnia É uma marca de skate bem legal Eles fabricam tanto camiseta quanto tênis E tipo, para andar de skate Para mim, particularmente, são um dos melhores tênis Eu curto bastante a DC Gosto bastante É uma das marcas que eu mais uso Então é isso aí Essa é a DC Eu acho ela bem naipa Outra marca de skate também Que é bem expansiva Ela está ganhando mercado já De um tempo É a DigiK Para quem não conhece Tem gente que chama de DGK Mas na real a pronúncia é em inglês É DigiK Essa marquinha aqui Tem várias estampas de camisetas dela Tem gente que não sabe o que significa DigiK E a real é que significa Dirt Ghetto Kids A tradução para Dirt Ghetto Kids Significa garotos sujos do subúrbio Ou seja, eles queriam passar uma visão Meio que de comunidade mesmo do gueto Exalando as crianças que cresceram E fizeram vingar, tá ligado? O skate no gueto Então essa é a visão da DigiK Eu acho muito naipa isso Porque todos eles uniram forças E criaram uma puta de uma marca naipa E daí eles acabaram fundando A Dirt Ghetto Kids E para não ficar falando esse nome gigante Eles abreviaram Deixaram só a DigiK mesmo Então eles tem muita coisa na real Eu não vou ficar explicando muito a história Vou mais dar uma pincelada por cima Mostrando Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido E a ideia é mais para quem não conhece Market Skate Sabe algumas marcas que são fabricantes Tanto quanto moda Quanto pra skate Então é mais fácil para você achar Na hora que você estiver comprando Agora eu vou falar de uma marca Que já muita gente conhece É muito da hora Ela eu curto bastante É a Grizzly Grizzly Griptate Na real ela é uma marca de lixa É criada pelo skateista profissional Torrey Pandwell Ele criou essa marca aqui No começo dela Ele criou fazendo logotipo para lixa Ele fazia tipo Os desenhos para lixa De skate E colocava na lixa e tal E aí Ele acabou conhecendo o Nick Diamond Que é o dono da Diamond Essa marca aqui Todo mundo conhece Eles acabaram fazendo Tipo uma parceria E os dois meio que Ajudaram um ou outro A acabar crescendo E daí a marca Caralho E aí um ou outro E aí um ou outro E aí os dois Daí os dois acabaram fazendo Tipo uma parceria E conseguindo Deixar as duas marcas Bem fortes Essa marca aqui Eu vou pegar uma camiseta Tradicional deles Na real Todo mundo conhece Todo mundo já tem Ou já viu pelo menos Para quem não sabe É a Grizzly Aquela famosa marca do ursinho Todo mundo conhece Então essas duas marcas São nacionais dos Estados Unidos Também Então elas tem A nacionalidade de gringa Porque se você não sabe Tudo que vem dos Estados Unidos É gringa Mas às vezes dá vontade De me socar Falar cada bosta Mais uma marca Que eu vou comentar agora É a Diamond Acabei de falar dela Então é meio que Praticamente a mesma coisa Essa marquinha aqui Já bem perto Então eles tem Bastante modelo de camiseta Também Como rolamento Tênis Tem muita coisa deles É uma linha De confecção Bem grande E é muito naipe Eu acho bem da hora Inclusive eu tenho Uma dessas aqui Bem da hora E se vocês não sabem Onde achar Esse tipo de roupa É meio difícil Porque realmente É meio difícil Geralmente você vai Em shopping Procurar E loja de surf Não costuma ter Costuma ter outras marcas Aí Voltada na pegada de surf É bem legal Você procurar Em uma skate shop E eu indico pra vocês A Prince of Streets Ela fica localizada Em Diadema Centro de Diadema Pra você que mora em Diadema Ou em São Paulo E é perto pra vir Você pode estar vindo aqui Tem o shopping Praça da Moça Bem em frente a ela É bem tranquilo de achar Então caso você seja De muito, muito longe Você pode estar acessando o site Eu vou deixar tudo Na descrição do vídeo Aqui embaixo Tá ligado? Essas marcas Geralmente tem um custo Um pouquinho mais alto Justamente por serem gringas Então O preço delas Talvez não sejam tão baratos Mas Em média É mais ou menos A partir de 100 reais Essas camisetas 90 100 reais 120 150 Dependendo da coleção Se forem peças de coleções Elas acabam ficando Um pouco mais caras Tá ligado? Não vão ter um custo Tão barato Porém Peças de coleções passadas Um pouco mais antigas Vão ficar com preço Um pouco mais acessível Não vai ficar tão barato Justamente por ser gringa Mas Com preço um pouco mais acessível Agora eu vou começar A falar um pouco Sobre as marcas nacionais Certo? As marcas que foram fabricadas Aqui no Brasil Cresceram aqui no Brasil Pra começar Eu tenho a Narina É uma marca bem legal Eles fabricam Bastante pecinha de confecção É uma marca bem louca Tem muita camiseta deles Tipo Muita estampa da hora E é um preço Perfeito Tá ligado? Aqui nessa loja A Prince of Streets A gente tem a promoção De 3 camisetas Por 100 reais Exatamente 100 reais você vai pagar Em 3 camisetas E o tecido não encolhe Não é ruim Tá ligado? É um tecido bom Eu pelo menos curto Eu tenho bastante roupa Da Narina Então eu acho da hora Bom A próxima marca Que eu vou comentar agora É a Filtre É uma marca criada Em São Paulo também É uma marca muito naipe Eles sim São fabricantes de shape Roupa Tem tipo muita coisa Tá ligado? E pra quem não conhece Essa marca aqui Filtre Tem bastante modelo Essa aqui é uma coleção nova Que eles lançaram É a Botanical Eu acho bem naipe Lançou tem um pouquinho Já de tempo Não é tão recente Mas deve ter no máximo Uns 2 meses Eu acho E a próxima marca Que eu vou estar comentando agora É a Urg É uma marca também Brasileira Nacional Essa marca Essa aqui eu acho Que pelo fato de ser Um pouco mais antiga Tem gente que já conhece Um pouco mais Tá ligado? Ela é bem naipe É fabricante de confecções também E eles tem uma linha Imensa de camiseta Vocês podem estar procurando No site E é bem naipe Tem muita marca legal Outra marca Que surgiu agora também Ela não é tão conhecida ainda Porém eu tenho certeza Que ela tá com força já Pra poder crescer no mercado É essa marca aqui Que eu tô usando a camiseta Partnership Skateboard É uma marca de um parceiro meu Ele fabrica umas camisetinhas Bem legais Fabrica um shape também Então pra você Que tá procurando Um preço bom De acessibilidade fácil É legal Vou deixar o site deles Aqui na descrição do vídeo Beleza? E é isso aí Essas marcas foram Nacionais e gringas Esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu Eu vou pedir pra você Deixar seu like Aqui embaixo Compartilhar o vídeo Tá ligado? Pra dar aquela moral Pra gente E comenta também Ideias pra próximos vídeos Se vocês querem De tênis Posso falar de tênis De boné Eu já fiz De calça também Vou deixar no iCard Aqui em cima Pra vocês poderem Estar olhando Se vocês tiverem interesse Tá ligado? Aquelas calças a cargo Tá todo mundo usando Muito naipe Tem gente que não sabe Calça a cargo É aquela calça com bolso Do lado e tal Eu explico melhor Em outro vídeo Que eu já postei aqui no canal Então vou deixar o iCard Aqui em cima Se você tiver interesse Se quiser Eu não sei se é desse lado Ou se é desse lado Não sei Vai aparecer aqui em cima Ele vai grotar aqui Em algum lugar Mas vocês podem estar Indo lá assistir Que o vídeo Tá bem naipe também E é isso aí Tamo junto Esse foi o vídeo De camisetas E se você tem Qualquer outra dúvida Sobre skate Ou sobre confecções De roupas Você pode estar Deixando nos comentários Aqui embaixo É nóis Até o próximo vídeo Falou Tchau